Dalva, você viu como o Lucas ficou esquisito depois desse telefonema? Não reparei não. Foi? Dalva, como é que era Jade, hein? Não sei. Eu nunca vi. Mas por que você tá pensando nessa mulher de novo? Said. Não, eu não sei o sobrenome. Não tem nenhum Said aí? Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. 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 Dona Jade Rashid, pode entrar, por favor? Tchau. Said. S-A-I-D. Não tem ninguém hoje pra dar aí com esse nome? Tá bom. Tá bom. Obrigado. Mas por que você cismou de ver a cara dessa mulher agora, Maísa? Cismei. Tchau. 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 Tchau.